Vou proteger aqui, né, primeiramente Pra estar mostrando pra vocês essa skill dela aqui, cara É muito top Olha o tamanho do range que ela abre, velho E olha o dano, você viu, né, mil de dano Olha, double kill, olha Salve, galera do Android Zero, aqui quem fala é o Diego E sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do jogador Android Bom, galera, estou aqui novamente com vocês trazendo Paladins Strike Pois é, galera, é a PTS, cara, tá super demais Saiu a atualização, estamos com novos heróis, tá aqui mostrando pra vocês aqui, ó Os heróis novos que foram agregados Cara, tá muito bom A jogabilidade tá mais fluida, os tiros estão um pouco mais rápido Lembrando que eles estão ouvindo, cara, tudo que nós estamos comentando Tudo aquilo que nós estamos pedindo, cara, tá sendo atendido aí por eles Eu tô achando isso muito bacana O suporte que a Riot has tá dando para os seus players, beleza? Outra coisa que aconteceu aqui foi que tiraram todas aquelas skins que estavam liberadas Pra gente jogar gratuitamente Isso me deixou um pouco triste Mas ainda assim eu gostei mais da adição de novos personagens Vamos lá Vamos aos modos de jogo aqui, cara A gente tá com a ranqueada Olha, temos aqui uma interface nova, muito bacana A ranqueada, eu acredito que já tá com aquelas duas fases, não tá só com uma Aqui nos modos aqui, cara, já tá podendo jogar o modo Summon Já tá podendo jogar o modo de mata-mata E eu vou tá jogando pra vocês o modo Summon Que é o que não tinha no outro modo Vou tá também trazendo pra vocês a personagem que não tinha Nossa, velho, muito, mas muito rápido Vou tá trazendo pra vocês uma personagem que não tinha no outro modo E que eu sempre quis jogar demais com ela E é a Kinesa Vou tá trazendo essa personagem pra vocês, cara Top demais Eu sou super fã, gosto muito, velho Mas gosto muito Eu queria demais jogar com ela Na beta da Austrália eu tava juntando dinheiro pra comprar ela Só que ela é muito cara Ela é muito cara Até porque ela é muito boa Então, como eu tava podendo jogar com ela aqui E tá gratuito aí, liberado todos os personagens Vou trazer ela pra vocês, beleza? Galera, aproveitando também Queria tá pedindo desculpa aí por eu não ter trago vídeos ultimamente constantemente Eu tô há alguns dias aí sem trazer vídeo Trouxe vídeo esporadicamente Então a gente vai tá voltando à rotina normal Tive com alguns problemas aqui também E acabei não conseguindo trazer vídeo direto pra vocês Mas a gente vai voltar com força total, beleza, galera? Então bora pra partida Vamos pro que interessa E vamos conferir o game aqui como é que tá, beleza? Pessoal, tá até na carga aqui Eu vou tirar pra gente ter um rendimento melhor Saudade que eu tava desse modo, velho Vamos estrear aqui nessa, beleza? Bom Vamos lá Olha só Resposta aos controles Eu diria Perfeito Cara, excelente Sério Nada a declarar Sem nenhuma crítica, né? Vamos começar a mídia aqui Bom Vamos lá Ela tá tão invadindo Ela tem essa skill dela aqui que é muito boa Ela lança Essas minas aqui Que elas dão um choque no inimigo Então você pode se encher disso aqui em volta, cara Pra facilitar aí na defesa E no ataque também, é claro Já levei um aqui agora Bong King também não vai escapar não Beleza, double kill Vamos lá Pegar o item E vamos tirar Aqui, cara Senão eles vão dominar o ponto, beleza? Show de bola Bom Vou me proteger aqui, né? Primeiramente Pra tá mostrando pra vocês Essa skill dela aqui, cara É muito top Olha o tamanho do range Que ela abre, velho E olha o dano Você viu, né? Mil de dano Olha, double kill Olha só, cara Meu Deus do céu, cara Muito bom, sério Cara, que nesse é muito top Ah, velho Se não fosse coisa que eu já matava mais gente lá Isso aqui dura muito tempo, velho Dura muito tempo É, tão vindo me buscar Eu tenho minha armadilhazinha aqui Caso ele queira vir Mostra, fada Foi, bom, viking já foi Meu time capturou o objetivo Eita, velho Agora eu tomei a cegueira Pera, vou lançar aqui um Yasmin aqui, cara Porque eu não sei o que tá acontecendo É, malandramente Me cegou e me matou, cara Muito bom Mas já puderam ver, cara Essa personagem é muito boa Não me arrependi de ter escolhido ela E com certeza, cara Eu não vou me arrepender de comprar ela assim Que a gente puder Tá jogando a versão oficial E se tudo der certo Vai ser minha primeira aquisição Vou mostrar pra vocês a ult dela A ult dela Ela fica daquela mesma forma ali Só que Ela ganha mobilidade, tá Ela abre aí o range gigantesco Da Sniper Mas ela ganha mobilidade, cara O que é muito apelão Nossa, velho Já estão... Já vai tentar me engancar de novo Vou lançar minhas minas aqui, cara Pra me proteger Beleza Aproveitar a questão lá, filho Vou só Deixa eu tirar aqui Pra eu sair voado Essas minas dela, cara São muito boas São muito boas mesmo Você já lança elas aqui, ó Pra se proteger Você pode estar lançando mais de uma E o ataque base da Kinesa, cara É muito... É... Bastante disparo E bem rápido Então é um personagem muito forte mesmo Você tá jogando, cara Muito boa Muito boa mesmo Como vocês podem ver, cara Os ataques estão bem rápidos Melhorou pra caramba, velho Melhorou muito Eu gostei demais Já tô com a ult de novo É... Adicionar o botão de recarga, tá? Vocês estão vendo aí Que muitas vezes eu não consigo atirar É porque eu estou Sem munição, cara Essas minas dela Além de dar dano Dá slow também Deixa eu pegar uma vida aqui, né Bora lá Vamos pra cima deles Bom, como eles estão vindo de frente Eu já vou estar daqui Certo? Pra desarmar eles Beleza? Pode não ficar tomando tiro Que a gente não sabe nem de onde está vindo, velho E é só rajadão pesado, hein É muito dano, cara Nossa, velho Eu sempre vou tentar usar dessas artimanhas, hein Pra me... Ó, tá tentando me matar de novo Safado Lembrando que a armadilha da Kinesa Ela dá dano, tá? Contínuo E ela também dá slow Então a armadilha é muito top, velho Ó, eu lanço aqui Dois armadilhas aqui pra frente E abro o range Da sniper, ó E, ó É hora só de fuzilar, filhote Ó, tá vendo? A mina, ó A mina, ó Tá vendo? A mina tá aqui, ó Dando muito dano Ainda tô conseguindo acertar lá embaixo ainda, filhote Eita, velho Vamos me buscar Vieram me buscar Já senti já Deixa eu tirar aqui Pra dentro da batalha Bora, 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 bora Ó, descobri Eita, velho Já caiu Já vai ficar já, filhote 22 barra 1, hein, galerinha Agora é o momento, hein Ó Voltar Nossa, velho Você viu 2 mil de dano? Eu vi 2 mil de dano Meu Deus Caramba, velho Muito top, velho Na moral Kinesa é muito boa Como você pode ver, cara Ó Os comandos do jogo Tá respondendo muito bem Tô testando aí pra vocês o controle Tô mostrando Por isso que tô rodando igual um doente aí Pra testar os controles Pra vocês verem Dá aquela carregada básica Bom, quem tá querendo arrumar ideia Vamos arrumar uma ideia pra ele já, já Vai cair na armadilha, hein Agora, ó Que isso, velho Me cegou, sacanagem Já foi, filho Caiu na armadilha, já era Bom, sumonado Agora eu vou fazer o seguinte, cara Só vou botar só as armadilhas aqui pra frente Vou abrir aqui a Snipe, filhote E já era Mais um bomba do King Tomou outro kill Meu Deus, velho Que heroína é essa aqui, velho Muita pelona, cara Na moral Olha isso, cara Na moral Muito boa Super aprovada aqui nessa Muito boa, sério Bota a cara Só bota a cara aqui Bom, galera Então estamos aí Finalizado, cara Top demais Vitória aí Blindona Bom, o King Nessa Muito top, velho Super recomendo Né Não tem nem o que falar, cara Heroína mítica Muito boa mesmo É Estive descobrindo aqui agora com vocês Já consegui fazer esse massacre aí Que vocês puderam ver Então prova que ela é muito boa Não conseguiu pegar o MVP Queria muito ter pego Mas o time inteiro Jogou muito Massacrou, na verdade Né, cara Então não tem nem o que comentar Sobre isso, galera Então É Isso é o que eu queria mostrar pra vocês A PTS tá muito boa Espero que vocês joguem, cara Mandem e-mail também pra Raias Com as sugestões que vocês têm Pra que o jogo melhore Eles estão super atendendo, cara Vou estar mostrando aqui pra vocês Mais uma vez Que estamos com todos os heróis Aqui, né Liberados Chegou muito mais heróis Ainda tem mais alguns pra chegar Inclusive o Terminus, cara Esse herói é sensacional E já tá disponível Pra gente estar jogando com ele Então é isso, galera Espero que eu tenha ajudado Deixa aquele like E valeu E valeu E valeu